Vigilantes, profissionais da segurança pessoal e patrimonial terão direito a receber adicional de periculosidade no valor de 30% do salário. A portaria, reconhecendo o direito, foi assinada pelo ministro do trabalho e emprego, Manuel Dias, nesta segunda-feira. A portaria define que as atividades que expõem os profissionais a roubos ou violência física são perigosas. De Brasília, Cleide Lopes.